Hoje eu me fantasiei de Selene, o novo monstro de Garden of Bambam e apareci para os Rainbow Friends E então, esse caracol lento irá assustá-lo Ok galera, vocês já sabem que eu estou aqui no mundo dos Rainbow Friends E agora, olha só o monstrengo em que eu irei me transformar É, eu virei o Selene de Garden of Bambam E como vocês sabem, eu vou trollar os Rainbow Friends E então, aonde será que está esses monstrengos? Eu acho que eu poderia começar pelo Blue Então, vamos descer aqui e deixa eu ver Ah, com toda a certeza, o Blue deve estar fazendo uma coisa muito especial ali na área dele Mande aí nos comentários o que vocês acham que o Blue deve estar fazendo Comendo, dormindo ou dançando Mande aí Olha, pois eu acho que o Blue está dormindo Olha ali ó Ele está dormindo galera Ah, eu não acredito nisso Eu não acredito, quer saber? Eu vou chegar com o Selene Ok, vamos lá, vamos lá, chega perto Olá, seu monstrengo feio Ei, por que eu estou sonhando com um caracol, caramujo, lesma no meu quarto? Sonhando com um caracol? Olha só, eu sou o novo monstro de Garden of Bambam Ah, peraí, você é um daqueles chatos de Garden of Bambam? Por que eu estou sonhando com você? Chato? Eu não sou nem um pouco chato, meu nome é Selene E já que você me chamou de chato, eu vou quebrar sua cama! Não, peraí, me belisca pra ver se eu estou sonhando mesmo É, então toma esse tapau! Ai, ai, eu não estou sonhando! É, e agora eu vou te bater! Red, me ajuda! Red, o que foi? O que foi? Eu estava dormindo e eu achei que eu estava sonhando, mas na verdade eu não estava sonhando E aí apareceu uma lesma gigante do lado da minha cama Uma lesma? Estava com medo de um animalzinho? Não era, não era animalzinho, era enorme, era uma lesma gigante E aí ele falou que era de Garden of Bambam Garden, o que? Garden of Bambam, você não sabe? Me mostra esse bicho daí, vai, cara, vem cá, ele estava aqui, ó Galera, olha só, parece que o Red não está acreditando muito não Então eu vou seguir eles um pouco mais e eu vou bater no Red Pra ele pensar que o Blue está batendo nele, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ele está batendo logo na minha cama, mas agora ele não está mais Eu não vendo nada aqui, eu acho que você está mentindo Mas vê se tem algum rastro no chão, Red, eu não estou mentindo, eu juro por Deus Ei, o que me bateu? Não fui eu, eu não fiz nada, eu acabei de acordar, Red Ai, 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 olha Red, não sou eu, por que você não acredita em mim? Vou pintar você de amarelo Não, não, para, eu estou falando sério, você tem que acreditar em mim Para com isso, eu vou preparar um sono Você vai ficar acordado por uma semana Não, não, por favor, Red, não, você tomou alguma coisa envenenada e está aí, está aí se machucando Me perturbe e nem me bata mais, vou voltar para as minhas maracutais Tá bom, seu chato Ai, galera, olha só, parece que o Dr. Red literalmente não acreditou nem um pouco no Blue Ok, agora eu irei lá na área do Green para trollar aquele comedor de galinhas Isso aí, ele vai se ver comigo Hum, deixa eu subir, deixa eu ver Primeiro eu tenho que passar pelo teatro Tomara que não tenha ninguém aqui no teatro Deixa eu ver Ok, parece que nem a Pink nem o Yellow estão aqui no teatro Ok, agora vamos... Peraí, se o Yellow está no teatro, será que ele está na área do Green? Não, 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 isso não pode acontecer, isso não pode acontecer Ai, o Green, o que ele está passando ali? Bom, é o seguinte Vocês, Januário, Rodolfo e Michelangelo Eu tenho uma coisa para contar para vocês Bom, vocês já conhecem o Januário, ele mora aqui há muito tempo Mas o que acontece é que eu peguei vocês dois lá da Banca do Yellow E assim, eu gosto muito de vocês e eu quero cuidar de vocês Olá Oi, quem é você? Quem sou eu? Eu sou o Celine C, 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 Celine? Eu não conheço nenhum Celine não O que você quer comigo? Eu sou o novo monstro de Garden of Bambam E eu vim aqui para dominar o mundo de Rainbow Friends É, peraí, você está brincando, né? O que você está fazendo aqui então? Se você é de Garden of Bambam, você não tem que estar no mundo de Rainbow Friends Olha a sua, o que? E outra, essa área aqui é minha, só eu manto nela, entendeu? Ah, é? Então eu quero ver se você vai mandar quando eu bater nessas galinhas Ah, eu quero ver, você não bate nas minhas galinhas não Eu quero ver, é? Eu vou pegar, vem cá, sua lesma, eu vou bater nessas galinhas Ah, você não vai pegar nas minhas galinhas não Ah, eu quero ver você me pegar Lá, 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 tô com cuidado Eu me batei nelas Ah, é? Pode cair lava por aí Ah, eu caí Ah, boa sorte, ô ventinho, até a próxima, popó Você vai ver, eu vou sair daqui, eu vou te pegar Olha o que eu vou fazer com essas galinhas suas aqui, olha o que eu vou fazer com ela Vem cá, vem cá galinha, vem cá galinha Galinha gostosa Parece que ele já foi Ok galera, olha só Muito bem, agora que eu já trollei o Green Foi muito engraçado, cara Mas ok, agora eu tenho que voltar lá para o início Porque algo me diz que o Blue está por ali Porque ninguém está acreditando no coitado do Blue Então, com toda certeza, ele está por lá Tá bom, eu vou me transformar na sombra para ninguém me ver E agora sim, aonde será que está o Blue? Ih, olha ali, ó Ah, o Red não acredita em mim Será mesmo que eu não estava sonhando? Ah, eu só queria que as pessoas acreditassem em mim Ai ok, parece que o Blue está muito triste galera E se eu aparecer como o Celine para ele Já que ninguém está ali com o Blue Ele está todo sozinho, abandonado Isso aí seria demais, não é não? Ok, agora deixa eu me aproximar Não tem ninguém por perto não, né? Não tem ninguém Ok, vou aparecer Olá Blue O que que está falando? É a criatura que eu vi, não é? Olá Blue Cadê você? Está embaixo da ponte? Olá Blue Ah, eu só estou ouvindo a sua voz Cadê você? Atrás de você Vai! Eu sabia que você era real Ah é? Com toda a certeza eu sou real E você ainda está aqui? Pois eu irei acabar com o mundo de Rainbow Friends Não, por favor não faça isso Qual é o seu nome mesmo, caracol? Meu nome é Celine Não, peraí Celine Eu vou fazer um trato Que trato? Você não acaba com o mundo de Rainbow Friends E eu faço você voltar para o Gartel of Bamba Não, que tal eu acabar com você? Ou não? Até a próxima Blue Não, peraí Eu tenho que mostrar para os meus amigos que você é real Cadê você? Eu vou te pegar, caramujo Caracol! Cadê você, caracol? Eu sei que você está por aqui Cadê ele? Vem! 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 Onde é que você está? Blue, Blue, Blue Eu preciso de você, amigão Eu ouvi você gritando Caracol, caracol Eu também vi um Você viu ele? Ele pegou Ele pegou Minha galinha Blue, ele pegou Ele pegou O Michelangelo Onde é que ele está? O Michelangelo está aqui Ah, Michelangelo Então Ai, ainda bem que ele está bem Eu pensei que eu ia perder ele O Blue Tem algo muito estranho acontecendo Esse cara com aparecendo Ele estava batendo nas minhas galinhas E falou que ia dominar o mundo de Rainbow Friends, cara Eu estou com muito medo É, para mim ele falou A mesma coisa E aí o Red não acreditou em mim Ele falou que eu estava sonhando Me bateu Falou que ia dominar o mundo de Rainbow Friends E depois saiu correndo para cá Olha só E aí ele não está mais aqui Ele está aqui? Ah, mas Mas como ele Se ele não está aqui Então ele deve estar com o Red Se bem que Pera Já que o Red não acreditou Deve ter sido ele que fez isso, não é? É Pode ter sido uma experiência do Red Se bem que Exatamente Ele nunca acredita na gente Se devia ter falado era com Orange ou com Yellow Ou até mesmo com a Pink É, mas é que o Green, o Green O Red falou Quer dizer, o Caracol falou que ele era de Cordeaux Eu não acho que é uma experiência do Red É verdade Red Oi Red E aí, ó Melhorou tua cabeça, ô Seu doidão Melhorou tua cabeça? Eu não estou doido O Green viu também, Red Exatamente Exatamente Eu também vi, ô Silbacó Você nem sabe do que ele está falando Está ali Atrague você Atrague você Olha aí, olha aí, ó Esse é um gato Sumiu Que gato? Eu não estou falando desse gato Estou falando de um caracol amarelo É, ele estava aí e sumiu Não estou sabendo de caracol nenhum De novo Olha aí É um gato Eu estou falando, ó Vocês estão com defeito Eu vou criar um sono Para ver se dá um pouco mais de inteligência Que você Transportável hoje, mano O quê? Não, 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 não Ele está atrás de você aí agora Olha aí, ó Ah, que legal Amiguinhos imaginários Eu tenho verdade para vocês querem me imaginar Isso agora? Eu tenho galinha Eu tenho galinha Me deu galinha? Olha aqui Aquelas galinhas lá que você me deu Eram tudo facilificadas Porra Vai ser a gravinha, né? Porra de grito Ah, Matt Agora não, Yellow Estou conversando Yellow? Quem é Yellow aqui? Ué, o caracol? Isso mesmo Eu falei Eu sou o Celine Edgarten of Bambam Celine Isso mesmo E eu sou um caracol Preparado para atacar todos vocês Eu vou dominar um Tá vendo, eu falei Espera um momento Vem aqui, Celine Rapidinho, vem O quê? Você quer ser um devorado, é? Eu vou acabar Eu queria passar a velocidade Porque eu achei que eu era sorte O quê? Velocidade? Que papéis? Que papéis? Vem cá Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Espera aí, Red Espera aí Agora eu já sei o que vai acontecer É uma trouagem Sou eu, o Speed Speed? Aham Olha só Parece que ele tem mentira própria O quê? Não, não, não Vai lá, vai lá Ok, me salva A McMaster A minertei A Oz O que vai acontecer A A A A A